Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Artrite Reumatóide, muito além das juntas. Hoje vamos falar sobre o tratamento para o reumatismo e será que ele tem cura? Bora lá saber mais então. Bom, o tratamento para o reumatismo deve ser orientado pelo ortopedista ou reumatologista, que pode incluir a toma de remédios, uso de pomadas, infiltrações de corticoide e sessões de fisioterapia, que são indispensáveis para o sucesso do tratamento. Outras medidas que podem ajudar incluem a alimentação anti-inflamatória e cicatrizante, como forma alternativa à acupuntura e também à homeopatia, que são boas opções para complementar o tratamento clínico. O reumatismo é um conjunto de doenças reumáticas diagnosticada pelo médico, que afeta os ossos, os músculos e os tendões. Alguns exemplos de doenças reumáticas são, então, que são mais afetadas, que são artrite, artrose, fibromiagia, gota, bursete. Normalmente, as pessoas que têm 50 anos de idade são as que mais têm e, geralmente, essa doença não tem cura, embora o tratamento pode trazer o alívio e os sintomas e a melhora da movimentação. O tratamento por reumatismo pode ser feito com os remédios. Nos períodos de crise muito forte, os sintomas se tornam mais evidentes. O médico pode receitar a toma de remédio, anti-inflamatórios e analgésicos, que pode ajudar muito nas fases das articulações doloridas. Os remédios não devem ser usados por muito tempo, principalmente com pessoas com estômago sensível, que devem preferir tomar remédio durante as refeições para evitar a gastritis. Os remédios também podem ser indicados para fortalecer as articulações e poder impedir a progressão da artrose, no caso. E, falando em outros casos, de depressão, crise de ansiedade e alterações do sono, pode afetar as pessoas com fibromialgia, por exemplo, e o médico pode recomendar alguns antidepressivos e remédios para dormir melhor, para ajudar bastante. No caso de um tratamento caseiro, um bom remédio caseiro vai fazer muito bem, principalmente uma alimentação saudável. Beber bastante água, tomar um chá também diariamente, e fazer vários e outros tipos de tratamentos caseiros pode ajudar, sempre que a dor aparecer. Um excelente chá pode também ajudar a combater as dores da artrite e artrose, feitas com semente de sucupira. É uma dica muito boa. No caso da fisioterapia, pode ser feita com aparelhos, como tem ultrassom, a laser, além de bolsas de água morna ou fria, e exercícios que visam manter ou recuperar a mobilidade das juntas e articulações, sendo seu principal foco combater essa dor e recuperar os movimentos. Fazer exercícios na água também ajuda muito. É uma excelente forma de melhorar a dor no quadril ou nos joelhos, que diminui o peso sobre as articulações e facilita muito a movimentação e a sustentação do peso. Esse tipo de tratamento deve ser realizado de 3 a 4 vezes por semana, até que o paciente consiga realizar sua atividade de vida diária sozinho com mais facilidades. O uso de aparelhos para facilitar a movimentação, como muletas, joelheiras, elásticas e calçados almofadados, também são a estratégica que contribui muito para o alívio da dor e a realização das tarefas do dia a dia. No caso da alimentação, tem uma dieta equilibrada, se você está dentro do seu peso ideal e preferir os alimentos que combatam naturalmente a inflamação, é muito importante para acelerar a sua recuperação. Por isso, deve-se apostar nos alimentos com ômega 3, como sardinha, atum, salmão ou óleo de semente de perilha, por exemplo, o que vai ajudar muito. Acaba ajudando a fortalecer os ossos, comendo mais cálcio e vitamina D também é indicado. Por isso, deve-se apostar nos lácteos e nos seus derivados e brócolis também. No caso da cirurgia, ela é indicada nos casos mais graves, quando não há melhora dos sintomas e da movimentação, mesmo após os seis meses de fitoterapia e de tratamento. A acupuntura também pode ser uma boa ajuda para complementar o tratamento do reumatismo, porque promove uma reorganização da energia corporal também. No caso da homeopatia, o médico homeopata pode recomendar você tomar um remédio homeopático, que pode produzir um estímulo energético e ajudar a equilibrar o organismo e reduzir esse processo inflamatório. Mas o que causa o reumatismo? Ele é uma doença causada por diversos fatores que envolvem a idade, a predisposição genética, hábitos de vida, tipo de atividade exercida. Pessoas com mais de 40 anos são mais afetadas por doenças articulares, como artrite, artrose, abursite, mas as doenças reumáticas também afetam os jovens, como pode acontecer em casos de fibromialgia ou da febre reumática. Dependendo da doença, o tratamento pode ser muito demorado e a melhora igualmente lenta, mas se você não realizar esses tratamentos, a doença poderá evoluir e tornar o seu dia a dia mais difícil. Lembrando, gente, que qualquer doença reumática não tem cura, mas se você fizer o tratamento já de início e tudo certinho, pode ter certeza que você tem uma qualidade de vida muito melhor. Espero muito poder ter ajudado você com essa dúvida. Comente aqui embaixo qual é o seu tipo de doença reumática, vamos compartilhar informações, qual tratamento você está fazendo, está fazendo fisioterapia, está fazendo uma alimentação saudável, homeopática, já fez cirurgia, vamos trocar informações aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like se você assistiu o vídeo até o final e gostou do conteúdo. Se inscreva, aqui tem muitas informações sobre doença reumática de uma pessoa que passa pelo que você passa. Nossas redes sociais aqui embaixo, tem nosso grupo do WhatsApp, vai lá participar. Um beijo no coração e até o próximo artrite reumatoide muito além das mundas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.